Comprei uma moto, vou contar uma história Eu fui durão, durão Meu pai é eletricista de obra, minha mãe dona de casa Beleza, morava num kitnetzinho Ali em Santos e tal Virei tenente do exército, fiz CPOR Ganhei meu primeiro salário Meu primeiro salário seria o equivalente hoje a Sete mil reais Caralho Tenente do exército, top, top Foi a virada de vida, larguei o judô Mas foi do nada, o primeiro salário já foi setão Não, foi dois anos de estudo Mais de quarenta promas Não, não, do nada quando você virou É o piso Seis pau e meio, sete pau líquido Catei o salário, catei o salário Da boca do caixa Fui na loja de moto, nunca tinha tido um veículo Dezenove anos de idade Comprei uma XLR 125 Toma Vem Roxinha, saí com ela Tinha quarenta e oito horas pra colocar a placa naquela época Parei na frente do meu prédio Que é um, eu morava ali no Torto Em Santos, tem no Canal 4 Baixada Santista, Santos Tem um prédio Torto Eu tô entrando com a moto empurrando A polícia, dois policiais pararam E aí negão, roubou a moto aonde? Nossa, sim Na de voadora E eu era tenente do exército Nossa Eu já era superior aos caras Os caras eram soldados da polícia militar E eu tenente do exército Não tava fardado Tava voltando com a minha mochila com a farda Dezenove anos você já era tenente Já era tenente Foda Aspirante oficial Aí, vinte Vinte, vinte recém-completos Vinte, gravado É, eu virei oficial Em outubro do ano que eu tinha dezenove anos Com vinte eu tava exercendo como oficial Vinte, vinte, zero, zero E aí, roubou a moto aonde, negão? Eu falei, não roubei a moto não, senhora A moto é minha Eu comprei, tô com a nota fiscal aqui Posso apresentar? Ha, ha Nota fiscal? Vai, mostra aí Aí eu peguei, mostrei a nota Ele olhou, olhou, olhou Mas cadê a placa? Eu falei, a legislação me dá 48 horas pra emplacar Naquela época Ele falou, negão Você conversa aí pra roubar, tá ligado? Você deve ter feito alguma cena com ela E tirou a placa pra fazer uma cena Não é assim? A caminhada é essa, né? Uhum Aí eu falei, eu posso me identificar? Falou, claro Peguei Falei, segundo tenente da Cunha do Exército Brasileiro Segundo batalha de caçadores Você é o soldado quem? O soldado quem? Se apresenta A obrigação pela lei militar é tomar posição de sentido E se apresentar Soldado Cavalcante do segundo batalhão Soldado Luiz do tal batalhão Soldado Igão Soldado Mítico Certo Se apresentaram, mandei chamar o superior O superior dele veio Tudo bem, colega? Veio um outro tenente Oficial Conversei e tal Quer registrar boletim de ocorrência? Não quis Não quis Seguir a vida Mas assim Como essa, eu tomei várias mãos pra cabeça Eu sei o que é mão pra cabeça Eu sou preto Não, mas é isso que eu ia falar Você tomou, mas numa posição de tenente Então imagina a que você tomou antes É massacre Como é que você vai falar? Não tem reação Como é que você vai falar pro polícia? Falar assim, ah, minha nota fiscal Não fala antes Matou a pau, ponto certo Nota mil A caminhada Você nem essa defesa tem É capaz Vamos falar real Se o polícia for meio bravo Ele rasga a nota na sua cara Se for muito louco o policial Ele vem rasgar a nota E vem com agressividade Então assim, eu acho que Uma das principais missões do canal Delegado da Cunha Que a gente Foi sem querer Mas agora eu percebi que tá acontecendo E já que eu percebi Eu vou bater mais nessa tecla É passar essa mensagem De uma polícia De uma polícia bem feita Tanto para os policiais Porque Por que para os policiais? Porque tem muita mentalidade antiga Então entra o cara novo na polícia E aqueles caras antigos Com a cabecinha desse tamanho Incentiva o cara a ser agressivo A ser rústico Bruto Ignorante Ainda tem um incentivo A isso Então tem que mudar Essa mentalidade interna Na polícia E tem que mudar A mentalidade Na comunidade Então essa Essa quebra de paradigma Eu não preciso Falar um palavrão Para alguém ir para a parede Eu não preciso Humilhar Humilhar Para pegar o documento Da tua captiva Que cor que era? Roxa Por que roxa? Porque eu envelopei ela de roxa Porque eu era Queria chamar a atenção Se aparecer na quebrada Total Deu certo o bagulho? Deu certo Pegou as mina com a roxa? Pra caralho Não vou comprar roxa não Calma Me apareceu na quebrada Mas era isso Mas de arma na cara Já foi também Caralho Mas é Mítico É isso O policiais que estão assistindo Todos os policiais que estão ouvindo Eu os levo a reflexão Vamos pensar Será que toda vez que você vê Um moleque jovem Com um carro bom na quebrada Você não pensa que ele é ladrão? Pensa sim A grande maioria Será que esse pensamento Tá certo? Talvez Eu acho que não Tá E eu Independente de eu pensar Ou não Se esse moleque é ladrão O procedimento de abordagem É o mesmo E no manual Não tem palavrão Nem tapa Essa é a mensagem Que a gente tem que passar E é a mentalidade Que tem que mudar Agora eu vou defender O outro lado Vou defender um pouco a polícia Um contrasenso Tem até um vídeo meu Fiquei na quebrada Porra Você vai abordar os caras na biqueira Minha opinião Cidadão de bem Tem medo da biqueira Se a biqueira é aqui Você tá ligado Você tá na quebrada Cara o trabalhador Não fica parado na biqueira Fica Fica mostrando na biqueira Não fica mostrando na biqueira Ele passa batido Eu morava do lado de uma biqueira Eu fugia dela Mas é isso Na boa Quantos caras já foram presos Só porque estavam na biqueira Ele na verdade não era o cara certo Sim Entendeu? Então Cidadão de bem Não fica mostrando na biqueira Aonde eu quero chegar Eu vou fazer uma abordagem Chego na biqueira Todo mundo se afasta Tem cinco caras Nenhum cara tá com documento Por que que não tá com documento? Com RG Ou com a CNH Resposta nos termos da lei? Porque eu não sou obrigado A andar com documento Perfeito Mas eu também não sou obrigado A saber quem você é Por favor Vai em casa Pegue o documento E me apresente Eu tô falando em nome da lei Eu tô falando Porque quando eu peço documento pra você Eu tô com uma atitude Investido no poder de polícia Porque eu tô agindo Em nome da sociedade toda Eu não tô agindo em nome do Carlos Alberto O direito que eu tenho De falar Polícia Mãos para o alto Não é um poder Que foi dado a mim Como pessoa física É um poder que a lei Deu para aquela pessoa Que exerce a atividade de polícia Pra cuidar de todos Eu só tenho direito Porque quando eu falo isso Eu tô cerceando A tua liberdade individual O teu direito de ir e vir Você tá andando Tum, tum, tum Quando eu falo Parado Com uma arma Polícia Me identifiquei Eu sou policial Porque eu preciso sacar uma arma Falar parado Você fala Polícia Ou ladrão essa porra Polícia Mãos para o alto Você vai ser revistado Você não se sente mais enquadrado Que um palavrão? Pra caralho O palavrão está no ódio Eu fico calado Demorou Toma aqui Não devo nada Aí o cara vem pra verbalização Mítico Tudo bem Boa tarde Boa tarde Você mora aqui perto? Moro sim Moro na casa do lado Esse carro é seu É meu esse carro Pô, bonita cor Tem o documento dele? Tenho Tá envelopado? Tá envelopado Você colocou no documento Que tá envelopado Atualizei? Atualizei, senhor Tá tudo certinho aí Pô, beleza Encosta aqui um pouquinho Acabou, gente Nada vence com diálogo Quando você tá brigado Com uma pessoa Tá de bico e tal Se você distorcer o bico E sentar pra conversar Em meia hora acaba a briga Verdade Né? Então assim Nada resiste A uma boa rodada De diálogo Assim como eu falei No começo Que eu já levei Baculejo pra caralho Mas eu também já levei Em quadros super normais Tipo O cara educado Procedimento padrão, né? Educado Opa, tudo bom? Sabe, documento Falei Mas é porque era todo dia Então Era sorteado Mas é a vida De quem mora Na quebrada Outra coisa delicada Não é? Outra coisa delicada Vai aí Com o Desenvolve Eu acho que não deveria ser Porque quando Moleque de quebrado Mano, eu morria de medo Da polícia Esse que é o problema Não, eu morria de medo Tipo, molequinho Os moleque falam Não, a viatura Mano, eu não tava fazendo nada Eu só tava na esquina Trocando ideia Eu marcando jogar bola Na viatura Eita porra Não sei o que, mano Ficava com medo Cara, eu concordo contigo Tem que ter medo Quem que eles vão pegar Vai ter bala perdida Eu Toda vez que eu caio Pra dentro da favela Eu tô direto na quebrada Eu caí na favela Eu já saio gritando Criança pra dentro Criança pra dentro Já criança Eu brigo com as mães Aquela mãe que quer ficar Assistindo a ocorrência Com três crianças no colo Eu falo Ô mãe, né? Vai sair no YouTube depois Vai pra casa Não, e tem no YouTube depois É, ela quer aparecer no YouTube Então aí eu ficava com medo E tipo, mano Caralho E eu não entendia Do porquê desse medo Assim Só que eu tinha medo De sofrer opressão Ou de Porque, mano Eu vi os moleque Toda hora tomando em quadro Tomando em quadro Tomando em quadro E eu falava Porra, mano Que nem o Marcos Tá aqui com nós Ele nunca tomou em quadro, mano Mora onde? Carapicuí, mano Quebrado Só aquele óclinhos Mas cara de boy, né? Cara de playboy Se fosse negão A caminhada era outra Exato De óculos Cara de rico, né? Cara de geek, né? Cara de geek Cara de geek Cara de professor de informática É nóis, é nóis Tô armado, tô armado Tô fogando porque tô armado E por que rola isso, mano? Tá ligado? Você acha que a polícia É preconceituosa, mano? Eu acho que é uma cultura É... Sabe quando o pessoal fala Do racismo estrutural? Sim, sim Que já tá dentro da pessoa A pessoa nem percebe Que ela é racista Eu acho que foi desenvolvido Se prepara que eu tô chegando Não, Pantera Pantera Negra é melhor, né? Pantera Negra da Leste O pessoal fala Pantera é melhor Pantera Negra da Leste Cadê o seu hobby? Então Se prepara O hobby dele tá ali, né? Vai ficar ruim hoje, hein? Então assim, eu acho que é uma mistura É uma mistura De cultura Errada